Estamos gravando Boa noite, boa tarde, boa madrugada a toda rapaziada aí que tá nos acompanhando Pedir desculpa aí a ausência de vídeo, beleza moçada? Estamos aqui mais uma vez, olha, na hora de quadrilhódromo aqui, olha Praça de Eventos aqui da Parnaíba Aqui deu um rolezinho de leve, fazendo mais um videozinho Pedir desculpa aí rapaziada aí por ausência de vídeo, certo? Estamos aqui mais uma vez de volta Vamos ver se a gente dá continuidade aí a esse trabalhozinho e mostrar aqui a Parnaíba, beleza moçada? Estamos aqui novamente, beleza? Esse aí moçada, olha, temos uma novidade aí, mudança O canal aí mudou de nome, certo? Agora a gente aí é pivete, olha Estamos aí com mudança no canal, moçada Negócio de Rafael, o motofilmador já foi Beleza moçada? Não sei se o áudio aí vai ficar bom Não sei como é que vai ficar Mas vamos fazer outra passagem aqui pela direita E vamos embora Não sei se o ângulozinho aí tá bom moçada, beleza? Estamos aí aprimorando, certo? Agora a gente vai filmando aí Vai ajeitando a posição Comprou esse suportezinho aí, ó Aí agora A gente mudou de posição, né? Tirou em cima do capacete, botando aqui no guidão Beleza moçada? Opa Estamos aqui, moçada Rolando Jacó aí, ó Pra quem é da Parnaíba Pra quem conhece Pra quem não conhece O colégiozinho aqui da hora Rapaziada aí Ela tá novinha De tarde à noite A gente tá passando aqui no rolê, ó É na frente E é isso aí É isso aí moçada Aqui é Rafael Rafael Meu nome é Rafael, certo? É Negócio de link aí Negócio de pivete É nóis aqui, viu? Vamos ver se dá certo O nomezinho aí, né? Mudar aí de nome aí Pra ser um pouquinho diferenciado No outro filmador Estamos aqui no Estamos aqui no Piauí Na cidade de Parnaíba Beleza? Faz tempo, hein? Que a gente não faz vídeo aí Mas beleza Agora vamos voltar de novo Na atividade aí Beleza moçada? Estamos aqui na Vamos entrar aqui Nessa Sebastião Vou sinalizar direitinho É isso aí É isso aí moçada A gente deixou de fazer um pouco de vídeo aí Pra poder trabalhar, certo? O trabalho tava dando aí um pouco Tá tomando um pouco de tempo aí Por isso que a gente tá Deu uma ausênciazinha Espero que o áudio esteja bom, moçada Porque A última vez que eu filmei aí Tava dando Cortando Tava ruim que só Tava só falhando Não sei como é que tá agora Beleza moçada? É isso aí moçada Eu tô em um projetozinho aí De dar um rolê ali na Na Avenida Ceará Ou em Fortaleza Eu não sei como é que vai ser esse negócio Não sei se eu vou Se eu não vou Mas a gente tava querendo ir Não sei se vai dar certo, né? Mas a gente tá pretendendo ir E a gente tá E com certeza A gente vai filmar, né? Pra quem não conhece o canal aí Às vezes quando a gente faz viagem aí também Mas tem umas duas viagens aí Que eu fiz aí Tá no canal aí Quem quiser Ver aí, beleza moçada? Moçada, a gente tá começando agora Eu pedirei que você Que viu o vídeo Dê um joinha aí pra nós, beleza? Vamos me indigar aqui um pouquinho Do joinha aí Que é pra ver se sobe mais o canal aí Pra ver se chega mais pessoas aí Beleza moçada? Vamos esticar aqui o rolê ali Vamos entrar ali na Veira Machado Vamos subir ali na Avenida Mas moçada Aqui é a cidadezinha Não tem muito movimento Por enquanto, né? O pessoal aqui Só gosta de sair na madruga aí Vai entender esse povo É moçada Vamos até um pouco sem assunto Estamos sem prática, né? Nos vídeos aqui Faz tempo que a gente não sabe Pra gravar vídeo Tô até assim um pouco sem Sem prática De falar com vocês Olha Essa moçada aí do paredão Porra aí Só ostentando Eita moçada O negócio tá sério E aí moçada Será que Vamos entrar aqui Em questão aqui Da política Será que é de uma caia E o Lola Como é que é? Sei não, hein? Mas a boca tá ficando escura, viu? O negócio tá ficando sério O negócio tá pegando por lá Vamos ver se Se cai aí pra eles É isso aí moçada Vamos opinar sobre isso aí Vamos ver O que é que vocês acham aí Vou dar um comentarizinho aí Beleza? Vamos ver aí O que vocês acham aí O que que tá acontecendo Aqui no nosso Brasil O negócio tá sério Moçada O negócio tá Tá ficando sério Entrar aqui, ó Vamos pegar aqui por trás Que é pra gente Entrar aqui É moçada Pra quem não conhece Esse aqui é um mercado Municipal Da Parnaíba, ó Conhecido mais É o mercado da Caramuru Isso aí É o mercado da Caramuru 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 Agora conhecido mais como Doutor João Silva Filho E essa seta Vai pra onde? Simbora Ah, foda Não sei se tá ficando boa aí A filmagem, beleza Vou dar uma baixadinha aqui Mais na câmera Pra ver se fica melhor Pra vocês É moçada O suporte aqui estralou, né Apertando aqui Tomara que não tenha quebrado E a minha câmera Caiu no chão Eu acho que não quebrou, não Ih, moçada Quebrou Olha aí Quebrou É isso aí, moçada Eu vou encerrar o vídeo por aqui Valeu, valeu Falou, moçada